Asegurar que as pessoas saibam exatamente o que estão consumindo. Para isso, os rótulos de alimentos devem ser precisos. E para orientar agroindústrias familiares e pequenos produtores a rotularem os alimentos, a Embrapa oferece um guia. O marido fatia, a funcionária organiza e a esposa embala. Todos juntos cuidando do negócio da família. Eles são experientes no assunto, estão entre os primeiros a plantar pupunha aqui no Distrito Federal. Mas nem sempre foi assim. Há 12 anos, quando tiveram a ideia de vender palmito em conserva, tiveram que aprender tudo do zero. Antes eles plantavam cenoura, beterraba e outras verduras. Quando chegou a vez da pupunha, tiveram que mudar tudo. E transformaram o negócio da família em uma agroindústria. Construíram esta área de processamento, contrataram mais gente e tiveram que cuidar da embalagem. Em especial, do rótulo. Os rótulos dos palmitos Altoé estão todos certinhos. Quem diz? Não sou eu. É a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Para poupar o tempo e ajudar os agricultores familiares que ainda estão começando, a Embrapa lançou o Manual de Rotulagem de Alimentos. O rótulo, hoje pela legislação de rotulagem, ele precisa de informações verdadeiras e que não levem o consumidor à confusão. Pensamos no manual por quê? Nós pretendemos fazer também apoio, continuar nesse apoio, treinamentos, palestras que a gente dá, acompanhamentos para esse produtor sobre o rótulo. É muito importante, viu? Porque tem muita gente que não sabe o que tem, que tipo de informação que você tem que passar no rótulo, né? E aí acaba a pessoa ficando sem saber o que ela tem que colocar naquele rótulo, né? É importante saber disso aí. Produzir um rótulo não é tão simples, porque são muitas informações obrigatórias. Validade, tabela nutricional, nome do produtor. É obrigatório até mesmo informar se o produto contém ou não glúten. A Eliege acredita que o manual vai facilitar a vida dos pequenos produtores. Se eu tivesse essas orientações antes, com certeza eu já tinha feito tudo certinho desde o primeiro rótulo, né? A gente, ao longo dos anos, teve que fazer várias modificações. O manual está disponível no portal da Embrapa. O endereço é esse que aparece aí na tela, www.embrapa.br.